Me deu um grande livramento Estava na hora de acordar Foi Ele que tinha um plano em minha vida Me deu um Senhor poderoso Eu chegarei até o fim Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor Jesus Foi Jesus de Nazaré Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor Jesus Foi Jesus de Nazaré Aleluia 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 Foi o Senhor Jesus Foi o Deus Poderoso Foi o Senhor dos Exércitos Foi Jesus de Nazaré Aleluia! Aleluia! Irmão!